O fim do mês tem nuvens carregadas entre o sudeste e o centro-oeste. Por isso, a semana começou debaixo de chuva em São Paulo. Desde março, não chovia tanto na cidade, que amanheceu com alguns bairros alagados. No centro da cidade, esta árvore caiu e atingiu um ônibus. Por sorte, ninguém se feriu. E deve cair mais água nas próximas horas em todo o estado. A temperatura diminui bem e baixa para 24 graus. Entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Oeste Paulista e Sul de Goiás, a chuva ganha força até o fim da terça-feira e pode vir acompanhada de granizo. Nas áreas claras do mapa, aí sim, o sol aparece e garante o tempo firme. Em Porto Alegre, isso é um alívio, depois de um fim de semana debaixo de temporais. A capital gaúcha teve a maior chuva do ano, com 63 milímetros. A temperatura continua alta, com 35 graus em Manaus. No Rio, também chove, faz 28. Em Cuiabá, nem a chuva refresca a terça-feira, que chega aos 35 graus. Em Cuiabá, nem a chuva, faz 28 graus em Manaus. Em Cuiabá, nem a chuva, faz 28 graus em Manaus.